Nove pessoas morreram em um acidente com um ônibus de turismo no começo da noite deste domingo na BR-262, na cidade de Luz, no centro-oeste do estado. O veículo tombou em uma ribanceira de uma altura de cerca de 20 metros. Segundo testemunhas, chovia quando o motorista perdeu o controle da direção. 55 passageiros voltavam de um passeio em Goiânia. As vítimas mais graves desse acidente foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A repórteria Théo Corrêa dá as informações de lá. Sete feridos deram entrada aqui no Hospital João XXIII com ferimentos diversos, principalmente fraturas. Jordânia Passos, de 36 anos, já foi liberada. Permanecem internados Conceição Bicalho de Freitas, de 80 anos, e a filha dela, Rosana Bicalho, de 52. Elas estão em observação. É estável o estado de saúde de Welbert Martins Ferreira, de 23 anos, que teve uma fratura no antebraço. Jonas Lopes Guimarães, de 63, que também teve fraturas, está consciente. A vítima mais jovem internada aqui é o menino João Vitor Pedrosa, de 6 anos. Ele passou por uma cirurgia na cabeça. Eu conversei há pouco com uma tia dele, que contou que o garoto viajava com as duas avós, materna e paterna, que morreram no acidente. Conversei também com a irmã de Jonas, que permanece internado. As duas estão abaladas. A minha cunhada morreu. Os outros também? Os outros estão todos, aliás, só um está aqui no pronto-socorro, com fratura exposta, esperando a cirurgia. E a minha cunhada que está sendo removida, e mais duas filhas, de dois anos, e um filho, uma nora, que estão lá. Mas a minha sobrinha está em estado grave, teve que fazer uma cirurgia, raspar a cabeça, foi no crânio. A outra está com problema na bacia. O João Vitor passou o telefone da mãe dele para a enfermeira. Menina de 6 anos. Passou o telefone, aí ela foi e ligou para a mãe dele, aí que a mãe dele ficou mais calma, porque sabe onde ele estava. Se pergunta onde ele estava, o que aconteceu, por que você veio para cá, porque eu machuquei meu braço, porque eu caí no ônibus. Mas não fala muito, não. No fim da manhã, outra vítima do acidente, identificada apenas como Teresinha, de 74 anos, foi trazida de helicóptero aqui para o Hospital João XXIII. Ela passa por exames. Laura? De acordo com o advogado da empresa Transjapa, Jader Gomes, o ônibus estava com a documentação e a manutenção em dia. Ele afirma que os motoristas são treinados e têm experiência. Informa ainda que a empresa está prestando assistência aos passageiros e aos parentes e que aguarda perícia sobre as causas desse acidente. Então, eu acho que a empresa está prestando assistência aos passageiros e aos parentes e que aguarda perícia sobre as causas desse acidente.